Mas aí eu não falei mal, eu sou grato ao time, tá ligado? A Los Grandes em si, ela me ajudou muito, eu falei que eu só sairia quando o gato me demitisse, mas a verdade é que o gato não tá mais no time, tá ligado? E eu de Los Grandes parou, tipo assim, pra influenciador, eu sou influenciador, rapaziada, eu não sou pro play, tá ligado? Meu bagulho é fazer graça, é fazer graça, tá ligado? É falar merda, é encher o saco, então meu bagulho ia ser influenciador, tá ligado? E foi isso que rolou, mano, tá ligado? Como eu não tava mais gravando vídeo, eu não tava mais gravando vídeo, eu não sou tiktoker, tá ligado? Então eu não sei gravar dancinha, tá ligado? E não é pra mim. Então eu já tava num habitat que não era mais meu, tá ligado? Então nada mais justo pra mim pedir pra sair, que foi o que aconteceu.